Vamos lá. Olha, três homens foram presos enquanto abasteciam o carro num posto de combustíveis. O flagrante aconteceu após a polícia visualizar o veículo e checar a placa. Quando foi checada a placa, o carro teria sido usado, gente, para um assalto numa joalheria no centro de Fortaleza. Armas, produtos do roubo foram recuperados. Você vai acompanhar aqui os detalhes. Ricardo Lima, me dá imagem. A abordagem aconteceu neste posto de combustíveis que fica na avenida Washington Soares. Os suspeitos pararam o veículo aqui para abastecer e foram abordados pelos policiais do raio, que já tinham, inclusive, as informações sobre a placa do carro utilizado na fuga dos criminosos. Esse carro com placas com inscrição de Belo Horizonte, de acordo com informações, pertence a uma locadora e foi alugado justamente para a prática do crime. Três suspeitos, dois deles identificados na hora pelos policiais. Sérgio Bruno Oliveira Gomes, extensa ficha criminal, com ele Vanderson Moreira da Cunha, igualmente envolvido em vários procedimentos e um outro homem que não foi identificado porque não estava portando os documentos no momento da abordagem. Esses homens que a gente está vendo aí nas imagens, eles são responsáveis por um assalto a uma joalheria no centro de Fortaleza, de onde eles levaram quatro aparelhos netbook, três aparelhos celulares e, além de algumas joias. Quando foram abordados aqui, esses equipamentos não estavam mais com eles. Porém, algumas joias ainda foram encontradas, pelo menos dois sacos com joias foram localizados com a polícia e o detalhe é que eles utilizavam ainda as mesmas armas, portavam as mesmas armas que utilizaram para render as pessoas durante a abordagem lá no centro de Fortaleza à joalheria. Três aparelhos celulares também foram apreendidos porque a polícia acredita que, através de mensagens existentes nos próprios aparelhos, podem ajudar a polícia a identificar, inclusive, possíveis compradores para o material que não foi encontrado no veículo. Daqui, a ocorrência seguiu para o 13º Distrito Policial, onde o procedimento de flagrante foi realizado, na plantonista que responde por essa área e os suspeitos foram todos devidamente catalogados, autuados em flagrante e encaminhados à delegacia de capturas. Uma investigação mais aprofundada por parte da Polícia Civil pode levar, inclusive, até os receptadores desse tipo de material. Porque celular e netbook se vendem para qualquer pessoa, mas essas joias, a polícia acredita que tinha um endereço certo, um comprador já garantido para esse material ser repassado. E essas investigações devem prosseguir com o objetivo de chegar à outra ponta dessa teia criminosa. Ricardo Lima para a Cidade 190. A prisão importante, parabéns à polícia, não é? São comerciantes que são atacados aí. Vagabundo usa essas joias para dar presente para a namorada, para tirar onda. Ficam rindo pós-assalto, mas dessa vez a casa caiu. Olha, gente, nós vamos falar agora com o nosso repórter Vitor Lima. O Vitor, ele tem mais informações aí sobre a prisão desse trio aí que assaltou a joalheiria, não é? Vou falar aqui com o Vitor. Boa tarde, Vitor. E tem de novidades aí da prisão desse trio aí, hein? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que acompanham a Cidade 190. É isso mesmo. Importante trabalho da polícia, essa captura desses três indivíduos que assaltaram essa joalheiria no centro de Fortaleza. horas após cometer esse crime. Mas para passar detalhes sobre como a polícia chegou até esses indivíduos e a identificação desse terceiro que já foi identificado, a gente vai começar agora ao vivo com o Tenente Salazar do Raio. Tenente, um importante trabalho da polícia, a polícia na rua agindo. Como é que vocês conseguiram localizar esses três indivíduos horas após esse assalto? Boa tarde. Boa tarde, Vitor Lima. Boa tarde a todos que nos assistem. Mais uma ação exitosa da polícia militar através do policiamento raio. Tivemos informações a respeito do roubo à joalheria através da CIOPS, que passou essa informação na frequência. De imediato, as equipes raio começaram a diligenciar as possíveis rotas de fuga desses criminosos. E em determinada altura, na Avenida Washington Soares, estacionado ali num posto de gasolina, né? Possivelmente querendo ludibriar a ação dos policiais, achando que a gente não iria desconfiar. Mas mesmo assim a equipe foi astuta e aí procedeu a abordar já um veículo com as características semelhantes à descrita via CIOPS. De imediato, ao chegar e proceder a abordar, existiam dentro do veículo três elementos e junto a eles um material furtado, roubado da joalheria. Nesse momento foi dado voz de prisão e procedendo ainda mais às buscas, naquele momento, encontrado aí de posse deles, né? Duas pistolas, calibre 380, são armas aí que causam danos seríssimos às pessoas, né? Uma grande capacidade de disparos e todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia para fazer os procedimentos de praxe. Agora, Tenente, o Francisco Edberto dos Santos, 31 anos, Anderson Moreira da Cunha, de 26, e Sérgio Bruno Oliveira Gomes, de 24, todos com passagens já pela polícia. Positivo, Vitor Lima. Todos com passagem pela polícia, inclusive várias passagens. Passagens como formação de quadrilha, tráfico de droga, porte legal de arma de fogo e várias outras passagens. Ou seja, elementos que deveriam estar no sistema prisional, cumprindo pena, mas estavam na rua cometendo novos delitos. Dessa vez, mais uma vez, a polícia foi no intento e conseguiu o êxito, logrou o êxito na captura dos mesmos. E esperamos agora que realmente eles cumpram a sua pena lá por um bom tempo. Essas são as informações, Márcio. Ressaltando mais uma vez esse trabalho importante do raio, que horas após esse assalto, a joalheria conseguiu recuperar boa parte do material roubado, anéis, cordões, pulseiras de ouro. Além da captura desses três criminosos, retirar duas armas de circulação que provavelmente iriam ficar na mão desses bandidos, onde eles iriam praticar mais e mais crimes. Voltamos com você aí no estúdio. Vitor, obrigado. Agradeço aí o Tenente Salazar pela atenção e parabenizo toda a equipe dele aí, porque é importantíssima essa apreensão, essa retirada de armas de circulação. Parabéns mesmo à polícia. Eu não canso de elogiar cada arma dessa que é retirada de circulação, sempre é um consolo a mais para a população, né? Parece que essas armas não criam, mas vai retirando devagar das mãos dos criminosos aí, que a coisa vai melhorar, se Deus quiser. É isso, Evaldo? É, Márcio, a gente vê aí, tem que parabenizar mesmo esse trabalho da polícia, né? É muito incentivo que ele tenha nossos parabéns aqui, porque o governo mesmo, não é? Acha que o policial tem que ter o dever de ir atrás e cumprir ali a sua missão. Mas o governo não manda um elogio para esse grupo que anda nas ruas aí, fazendo, prendendo bandido de todo jeito, infelizmente. Mas a nossa equipe, gente, foi chamada até a Avenida Beiramão.